Música Oi pessoal, muito bom ter vocês aqui com a WONDER. Hoje nós vamos falar de equipamentos muito importantes para a construção civil, as lixadeiras de concreto da WONDER. Agilidade e ergonomia são alguns dos principais benefícios que elas oferecem. Confira na prática outras vantagens que elas proporcionam ao seu trabalho. A WONDER possui dois modelos de lixadeiras de concreto, a LCV 1010 e a LCV 1550. Elas são ideais para desbastar superfícies, remover texturas e lixar pisos, paredes e tetos de alvenaria e concreto. A LCV 1010 possui cabo extensível de longo alcance e foi especialmente projetada para oferecer máxima agilidade com menor esforço, mesmo nas áreas mais difíceis de alcançar. Também possui cabeça articulada, que facilita o movimento e permite o lixamento da superfície em diferentes posições. O modelo LCV 1550 é mais compacto, com punho auxiliar que facilita o manuseio. É ideal para pisos, escadas e muitas outras superfícies. Os dois modelos contam com velocidade variável, com regulagem de acordo com cada necessidade, e motor de dupla isolação, que oferece mais segurança ao operador. Ótimo acabamento e redução do tempo de obra são algumas das principais vantagens desses equipamentos, garantindo resultados ainda melhores no trabalho profissional. A lixadeira de concreto LCV 1010 WONDER deve ser utilizada apenas com rebolos diamantados. Já o modelo LCV 1550 deve ser utilizado com fresas circulares. Os dois acessórios acompanham as lixadeiras e também são vendidos separadamente para reposição. O uso com um aspirador de pó adequado para partículas finas é obrigatório, garantindo trabalhos mais limpos e a máxima eficiência sem o desconforto da poeira. E vale sempre lembrar, utilize os EPIs adequados para sua segurança e maior comodidade durante o trabalho. As lixadeiras de concreto compõem um mix de especialidade que a WONDER oferece para a construção civil. Conheça e comprove. Confira estes e muitos outros produtos da WONDER em nosso site e nossas redes sociais. Siga, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das novidades do melhor e mais completo mix do mercado. Espero você no próximo Foco no Produto. Obrigado e bom trabalho! FIM 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri